Não tem jogo fácil no Baianão e domingo é dia de estreia do cancão de fogo e do tricolor de aço. Quem vai começar com o pé direito? Bahia e Juazeirense, ao vivo, direto da Ponte Nova. Um jogão pra esquentar o domingo de futebol na TVE. Baianão é na TVE, é sua, é da Bahia. Tchau.